Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e a temática de hoje vai ser altas habilidades e superdotação. E para contribuir com esse debate, com essa conversa, recebemos aqui o professor César Vasconcelos, que é integrante da Associação Gaúcha de Apoio a Altas Habilidades e Superdotação. Professor, o senhor que é neuropedagogo, neuropsicopedagogo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e de pronto eu queria perguntar, quem é o César Vasconcelos, como atua esse profissional aqui em Santa Maria e região? Certo. Bom, eu trabalho junto com a minha esposa no Instituto HSD, fazemos parte da Associação de Apoio a Altas Habilidades e Superdotação, como o senhor já havia falado, e o trabalho que nós desenvolvemos é o trabalho de avaliação para indicadores de altas habilidades e superdotação, avaliamos pessoas, o atendimento psicológico, aí já exercido pela minha esposa, que é psicóloga, e a pesquisa, que ambos exercemos. Então, quando se fala em pesquisa, às vezes fica assim aquela questão, mas como assim pesquisa? Afinal de contas, nós estamos falando de uma instituição de ensino e pesquisa? Sim, nós produzimos pesquisa, a partir dos registros que nós possuímos, nós começamos assim, digamos, a levantar hipóteses, levantar questões, produções de artigos e tudo mais, para poder justamente estar nessa questão de colaborar no meio científico com as altas habilidades e superdotação. O senhor me falava que o mês de agosto é conhecido pelas questões, pelas pessoas que atuam nesse movimento de apoio a pessoas com altas habilidades e superdotação, como agosto laranja. Mais para frente, a gente vai trabalhar essa questão. Mas antes, eu queria perguntar para o senhor, quais são as características de uma pessoa com altas habilidades? Acho que uma pessoa com altas habilidades, ela não tem as mesmas características, assim, de uma pessoa com superdotação. Deve ter alguma diferença. Queria que o senhor nos explanasse, assim, como nós conversávamos antes aqui, né? Quais são as características de uma pessoa que é diagnosticada com altas habilidades e uma com superdotação? Primeiro, vamos tentar levantar, assim, umas questões de alguns mitos, né? Temos um mito principal que a pessoa com altas habilidades e superdotação, ela é inteligente por si só. Como se já nascesse sabendo de tudo. E não se trata disso. Se trata de uma pessoa com capacidade de aprendizagem, né? Uma capacidade cognitiva mais ampliada. E é importante destacar isso porque, muitas vezes, se espera que justamente aquelas pessoas que respondam questões lógicas, matemáticas, né? Questões linguísticas, essas questões que culturalmente nos parecem, assim, ser de um saber real, né? Afinal de contas, uma pessoa que chega para você e diz assim, não, a hipotenusa do cateto adjacente dá tantos graus, não sei o que, tá, 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 né? Cinco mil vezes cinco milhões dá tanto. Ah, esta pessoa é inteligente, essa pessoa é superdotada, essa pessoa tem altas habilidades. né? E não necessariamente porque um dos principais pesquisadores, né? Nesse assunto, nos aponta, que é o Gardner, nos aponta que existem oito inteligências. Então nós vamos ter desde a inteligência de sinestésio corporal, né? Que a inteligência voltada para os esportes, a inteligência artística, a inteligência musical, né? A inteligência naturalista, a lógico-matemática, a linguística, né? A viso espacial e assim por diante. Uma pessoa, ela pode apresentar indicadores de altas habilidades em uma ou mais inteligências. E aí é quando nós vemos alguns fenômenos, né? Como, por exemplo, temos pessoas que têm um vasto conhecimento em determinado campo e outro não apresenta determinado resultado. Eu gosto de citar muito como exemplo, em uma matéria jornalística no interior de São Paulo, apareceu um senhor que foi entrevistado, um senhor de seus 70 anos de idade, uma pessoa que foi capaz de fazer de uma roda de bicicleta um moinho no riacho, no quintal da casa dele, né? E essa roda de bicicleta, ao ser impulsionada pelo movimento da água, gera força motriz para uma moeda de milho que está dentro do galpão da casa dele, né? É um liquidificador, um pequeno gerador que alimenta energia elétrica para o rádio dele. Agora perceba, essa pessoa é semi-alfabeto. E muito embora ela tenha desenvolvido capacidade, né? Para elaborar todo um conceito mecânico, ela não tem conhecimento acadêmico. Então, eu digo, nós temos ali um indivíduo com alta habilidade e superdotação, porém, não é ele letivo para passar no Enem, por exemplo, devido à condição dele de semi-alfabetismo. Então, compreender melhor o que é inteligência, né? Compreender melhor o que é realmente alta capacidade, né? O que é realmente alta habilidade, superdotação é importante. Mas, basicamente, é isso. Nós compreendemos que esse indivíduo, ele tem uma capacidade maior de aprendizagem. E, além disso, né? Devido a justamente todo esse universo, ele também está sujeito às sobre-estabilidades. Aí há um outro pesquisador que trabalha nesse campo, né? O Dambrovski, que fala muito a respeito disso aí, trazendo a questão das sobre-estabilidades, que pode ser sobre-estabilidades emocionais. E aí entra um outro mito muito interessante, né? Puxa vida, como pode essa criança ser tão inteligente se ela tem emoções tão infantis? Ela não deixou de ser criança. Ela só é uma criança com uma capacidade de aprendizagem muito mais elevada. Então, na verdade, o processo de construção do entendimento do que é alta habilidade e superdotação passa primeiro por desconstruirmos esses mitos que existem e que são culturalmente difundidos. E essa, muitas vezes, é expectativa errônea e demasiada colocada numa criança. É um fardo que deve ser muito pesado, né? E, em vez de ajudar, acho que só atrapalha. Não sei qual é a sua visão. Realmente. Tanto a prova disso é a necessidade que nós temos de que esses profissionais que lidam com as crianças, né? Professores, os pedagogos, enfim, cada vez mais se capacitem a conhecer o universo de alta habilidade e superdotação para poder compreender as reações da criança no contexto escolar. Hoje em dia nós temos, assim, um índice muito grande de sofrimento escolar dentro desse universo de alta habilidade e superdotação. Não é difícil mesmo que cada caso que chegue para nós, né? Dentro dos nossos atendimentos, dentro das nossas pesquisas e tudo mais, e dentro do apoio também dado pela Associação Gaúcha, de que sempre está atrelado a uma mãe, um pai que vem trazendo uma reclamação, uma queixa. Meu filho está sofrendo em ambiente escolar. Isso acontece, basicamente, justamente pela ideia desses mitos. Por isso que eu ia lhe perguntar aqui, né? A criança acaba sofrendo, né? Mas a família também acaba sofrendo, pais, mães, irmãos, com essa, muitas vezes, incompreensão da sociedade, né? Sobre essa temática, né? A família sofre muito também, né? Sem dúvida. Até porque um dos maiores pontos em que acaba chegando esse fracasso escolar é o próprio abandono do interesse da criança pela escola. E aí entra para nós uma coisa que grita muito, né? Olha, eu tenho uma criança com facilidade de aprendizagem muito alta e que deseja abandonar a escola. Então, nós temos um paradoxo acontecendo, né? E um paradoxo que, para nós, enquanto sociedade humana, é muito problemático. Porque nós estamos tratando de um indivíduo com um potencial, né? Um potencial que nós poderíamos ter aí, dependendo da sua área de interesse, né? Um potencial para a música, um potencial para as artes cênicas, um potencial para a engenharia, um potencial para a administração, enfim. E que, muitas vezes, acaba tolhendo, né? Criando condições para que ele não se desenvolva. E, com isso, quem perde também é a sociedade. Porque, afinal de contas, é o que nós precisamos, né? Nossa sociedade precisa estar sempre trabalhando num processo de evolução para que se mantenha sempre ativo. E, para isso, precisa desses indivíduos cada vez mais produtivos. E, muitas vezes, sem querer. E, quando eu uso esse termo sem querer, é porque eu reconheço que nenhum professor em sã consciência, nenhuma professora, sai de casa de manhã pensando, não, hoje eu vou fazer bullying contra uma criança que... Não. É simplesmente a ausência de capacitação que é tão necessária. Então, o que o senhor coloca aqui, nós temos, por um lado, crianças com altas habilidades, com potencial muito grande e, em geral, uma educação que não está preparada para acompanhar e para ajudar a desenvolver essas crianças. Estou falando na generalidade, né? Claro que existem questões que não entram nessa regularidade. Como avançar na política pública educacional? Como avançar na educação para que, ao invés dessas crianças, encham o saco, falando no termo popular da escola, elas sejam motivadas e sejam incentivadas para desenvolver as suas potencialidades e desenvolver e contribuir com a sociedade, como o senhor mesmo falou, né? Nós temos um... Se nós pensarmos que nós temos uma ciência, né? A ciência que estuda as altas habilidades e superdotação, é uma ciência que começa ali pelos anos 80, nos Estados Unidos, né? E aí nós temos algumas figuras muito importantes, como Hans Ole, Gardner, o Dambowski, que eu já citei também, e que são pessoas que trazem esse entendimento de altas habilidades e superdotação. Que até então, um detalhe que eu vou trazer aqui, para você ter ideia, muito embora o berço disso acaba sendo nos Estados Unidos, e justamente em função do que? Dessa expansão do entendimento que nós precisamos ter do cognitivo, da capacidade de aprendizagem, até porque a ciência buscava muito tentar começar a desenvolver a inteligência artificial, e a inteligência artificial busca o que? Imitar a forma de pensar do ser humano, né? Mas, por outra, se eu tenho seres humanos que pensam de forma mais elaborada, então, se eu conseguir traduzir isso para dentro da inteligência artificial, eu consigo ter uma inteligência artificial melhor, né? E esse movimento todo é que dá, assim, a eclosão, né? Que é o berço onde nascem os estudos de altas habilidades e superdotação. Mas, para você ter ideia, em inglês, altas habilidades e superdotação, que poderia ser high abilities, né? Superdotação, coisa do tipo, é chamado de gifted, que numa tradução livre, é presenteado, dom. Então, nós temos ainda aquela ideia de que isso é um dom, de que isso é uma coisa exclusiva, algo que Deus deu, lógico que Deus concede esse dom, né? Mas é algo encoberto num mistério. Esses pesquisadores vêm cada vez mais estudando, trazendo desde os anos 80 até os dias de hoje, né? Pesquisas elaboradas para entendermos esse universo. Então, se nós formos contar isso em anos, nós temos muito pouco tempo de caminhada dentro de altas habilidades e superdotação. E aí é natural pensarmos que uma das principais coisas que tem que acontecer para resolvermos e acolhermos, digamos assim, as pessoas com altas habilidades e superdotação, é a capacitação, é a instrução. Hoje em dia, se nós formos olhar o currículo das principais universidades, né? Que atendem os cursos de pedagogia, os cursos de licenciatura, quase inexiste uma disciplina voltada para a altas habilidades e superdotação. E, por não existir tal disciplina, os profissionais que dessas instituições saem, eles não saem com dinâmicas apropriadas para trabalhar aquele indivíduo com alta capacidade de aprendizagem, né? Uma alta capacidade cognitiva que está inserido no mesmo espaço que os indivíduos que são típicos ou, às vezes, até com um déficit cognitivo. Esse ambiente que proporciona, digamos assim, essa mistura, né? Entre neurotípicos, pessoas com altas habilidades, né? E as pessoas com déficits, é muito salutar. Primeiro porque nos permite observar essa sociedade como um todo e não como grupos exclusivos, né? O público de alta habilidade e superdotação não tem interesse em ser indivíduos separados, que vivem numa escolinha como a escola do professor Xavier, né? Dos X-Men ou coisa do tipo. Não. E ao trazer, justamente, esses indivíduos e essa pluralidade, nós temos uma condição de construir uma sociedade melhor, que contemple, inclusive, esse potencial das altas habilidades de superdotação, auxiliando o déficit ou o neurotípico. Como o senhor falava, nós conversávamos antes do início do programa, né? Muitas vezes, duas, três crianças com altas habilidades superdotadas, se bem trabalhadas, para alguém que tenha capacidade, elas podem elevar a régua, né? Podem ajudar que as outras crianças também saiam, de repente, do 1 mais 1, 2, que estão recém-aprendendo, mas que também consigam mais rapidamente, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, enfim, estou usando essa analogia, mas possam mais rapidamente evoluir na matéria, né? Então, isso é algo positivo, claro, sendo bem trabalhado, né? E esse debate acadêmico deveria estar acontecendo na formação dos profissionais. Infelizmente, ele acontece ainda de forma rasa, talvez mais evidenciado já nos programas de pós-graduação, né? Mas, ainda assim, de uma forma que, muitas vezes, não é o suficiente para contemplar as necessidades. Uma pergunta, sim, que me chama a atenção e acredito que deve também chamar a atenção, deve intrigar outras pessoas. Altas habilidades e superdotação, tem diferença ou uma é complementar a outra e é a mesma coisa? Na verdade, é a mesma coisa, tá? A divergência, às vezes, até a utilização dessa palavra, né? Altas habilidades e superdotação. Eu vi que no começo você falou assim, altas habilidades e superdotação, como se fossem dois campos específicos. Na verdade, isso está dentro de um aspecto cultural. Alguns pesquisadores, algumas pessoas insistem em dizer que existe altas habilidades e superdotação, né? Atribuindo até uma avaliação, um estadiamento, por exemplo, eu tenho ali um indivíduo que, por exemplo, tem um coeficiente de inteligência, que é medido por ferramentas específicas e até um certo nível ele é considerado pessoa com altas habilidades, a partir deste nível é considerado com superdotação. Mas isso é errôneo, inclusive dentro do olhar do Ministério da Educação. O Ministério da Educação padroniza com altas habilidades e superdotação as duas situações, utiliza as duas palavras até de uma forma de vencer essa cultura de que haja diferença. Não há diferença. Professor, também vou lhe chamar de professor, porque o senhor é professor de história também, além de ser neuropsicopedagoga, é professor. Professor, e o diagnóstico? Agora entrando no campo também da saúde, né? Falávamos da educação, né? Os limites da educação, né? Do Estado. Estado, como eu falo, não o Estado do Grande Sul, mas o Estado como ente estatal e também das instituições particulares. E os limites da saúde? Existe muita dificuldade na hora do diagnóstico de altas habilidades e superdotação? Há uma dificuldade dos profissionais da área da saúde, médicos, enfim, darem esse diagnóstico, perceber que é isso e não é outra coisa? Bom, primeiro vamos tentar entender o seguinte, diagnóstico, né? Se nós usarmos essa palavra, nós vamos estar remetendo de que nós temos aí um transtorno, né? Uma disfunção, não é o caso, né? Então, tanto não é o caso que, por exemplo, a altas habilidades e superdotação não surge, né? No CID, não surge no DSM, não aparece como um item a ser, né? Colocado ali num laudo, olha, o indivíduo tem esse transtorno de altas habilidades e superdotação, não é o caso, tá? A avaliação dos indicadores, né? Seria, digamos assim, a maneira mais correta de posicionarmos isso e até de compreendermos como funciona esse processo. Então, essa avaliação de indicadores, ela pode começar, inclusive, no próprio espaço escolar, a partir de uma observação dos professores, no colegiado de professores, ou ainda quando nos anos iniciais é uma professora, um professor que, né, dirige, conduz todo aquele ano. Mas aí entra a capacitação. Entra a capacitação. E a capacitação, ela começa pelo quê? Pela capacidade que esse profissional vai ter de reconhecer uma coisa que já é consagrada no meio da ciência de altabilidade e superdotação, que são os anéis de Renzulli. Os anéis de Renzulli, ele fala o seguinte, que a interseção entre três pontos principais, habilidades acima da média, ou seja, aquele indivíduo tem habilidades que são acima dos outros, que são seus pais, na sua área de interesse, né, sempre na área de interesse. O foco acentuado dentro daquela área de interesse e a criatividade dentro da área de interesse. Quando esses elementos fazem uma interseção, aquele ponto de interseção são as altas habilidades. E para isso existem já diversas ferramentas, né, nós temos profissionais que desenvolveram questionários, tabulamentos que permitem ao profissional de educação começar a registrar, olha, eu tenho determinado aluno, necessariamente pode não ser dentro da minha área, né, que eu leciono, aquele aluno pode apresentar, por exemplo, um interesse muito grande em matemática. Quando ele se dedica em matemática, eu vejo que ele resolve problemas com muito mais facilidade, resolve problemas com resultados melhores do que os seus pares, naquela classe. Ele usa de criatividade para resolver esses problemas e ele é focado quando está diante daquela área de interesse dele. Então, aquilo ali começa a acender para o profissional aquela luzinha. Olha, aqui tem um indicador de alta habilidade de superdotação. Como vamos trabalhar? Eu trago como exemplo, recentemente, uma menina de 12 anos desenvolveu uma nova maneira de cálculo da raiz quadrada. Por sorte, ela tinha um professor, um doutorando em matemática, que quando ela trouxe para ele aquela nova forma de resolver, ele se apaixonou e disse, não, vamos transformar isso num artigo, vai ser publicado em revista científica, eu vou entrar de autor, você é de coautora, ela com 12 anos já é coautora de um artigo científico, pelo menos num quales A2, deve ter sido publicado, eu agora não me lembro, mas foi percebido. E aí, para ela chegar a esse novo processo de calcular a raiz quadrada, ela teve que usar o quê? Criatividade. Porque ela saiu daquele condicionamento, o que é esse condicionamento? Condicionamento daquilo que é exposto pelo professor. Calculamos a raiz quadrada a partir do processo, assim, assim, assim. E ela chegou e disse, não, mas espera aí, e se eu fizer dessa outra maneira? Olha, também dá certo, vou testar de novo, vou testar de novo. Está sempre dando certo, deixa eu procurar o professor aqui e mostrar. E o professor aberto. Recebeu, trouxe, e isso é muito importante, e acho que dialoga muito com a capacitação, essa abertura, porque aí suprime essa necessidade que, às vezes, nós culturalmente temos daquele lugar do professor como onipotente, onipresente em sala de aula. Como quem não recebe conhecimento, somente transmite. Somente transmite aos alúmenes iluminados, e aí coloca ele no lugar de facilitador. Uma pessoa que, puxa, agora vou facilitar que esse processo acontecesse, essa descoberta, né, ser colocada. E aí é interessante porque nós temos diversos tipos de pessoas, né? Você vai ter aquele garotinho que se interessa demais por dinossauros, e aí você vai perceber que ele é capaz de falar aqueles nomes complexos latinizados, né, dos dinossauros, e reconhecer esse aqui vivia em tal lugar, esse aqui vivia em época tal, etc. Isso, dinossauro, não é uma disciplina, dinossauro não é um conteúdo BNCC, por exemplo, de anos iniciais. Mas como é que o professor, a professora vai conseguir interagir com isso? Lógico que se na formação tivesse sido debatido esses assuntos, né, facilitaria um pouco para ela. Mas ela é obrigada, então, a buscar, né, esse professor, esse profissional é obrigado a buscar fora a formação necessária para começar a ver como é que eu posso interagir. Como é que eu posso fazer com que continue sendo cativante o espaço escolar? E isso é muito importante, né, ele continuar sendo cativante, para que esse indivíduo se desenvolva cada vez mais. E quem sabe, lá na frente, se torne um biólogo, um paleontólogo, né, especialista em dinossauros, descobrindo aí... Em resumo, né, como colocar esse interesse, no caso do exemplo, né, os dinossauros, dentro da minha disciplina para seguir estimulando esse aluno, né? Professor, agora tratando da Associação Gaúcha de Apoio a Altas Habilidades e Superdotação, a qual o senhor integra, né, a sua esposa, que é psicóloga, Roberta, é vice-presidente, né? Eu queria saber como é que é feito o trabalho da Associação e como é composto, composta a Associação, por quem é composta a Associação? Hoje a Associação é composta na coordenação da Alexandra Gomes, através da presidência, né, Então, ela vem fazendo um trabalho de continuidade em apoiar as famílias que vêm, justamente, buscando essa compreensão melhor do que a auto-sabilidade e superdotação, procurando resolver, inclusive, esses dilemas, né, de sofrimentos escolares que acontecem. Basicamente, nós temos isso como cenário. Famílias que buscam associação porque estão em processo de sofrimento escolar com seus filhos. E aí, quando eu digo filhos, é porque, às vezes, você vai ter, né, numa mesma família, um ou mais indivíduos, né, os irmãos também, compartilhando esse mesmo traço genético, né, de autoridade e superdotação. E a Associação, ela tem uma subsessão aqui em Santa Maria, onde, de repente, alguém que está nos acompanhando e está passando por essa situação, está percebendo que o filho está, né, digamos assim, com altas habilidades, superdotação, né, ou, de repente, percebeu que o filho não é igual aos outros e está começando. Às vezes, as pessoas não têm bem claro isso, né? Como pode procurar o trabalho da Associação aqui em Santa Maria? A melhor maneira de procurar hoje é através da rede social Facebook, tá? Nós estamos num processo agora de renovação, né, estamos nos modernizando na Associação de tal maneira que isso vem se aperfeiçoando cada vez mais. Mas hoje nós temos como um dos melhores canais a própria página no Facebook, é só procurar lá por Associação de Apoio às Autosabilidades e Superdotação, Associação Gaúcha. Então, procura e vem encontrar essa página, pode entrar em contato por ali, tá? E será encaminhado, então, para uma pessoa que vai trazer um acolhimento melhor. E é uma associação, eu estava fazendo, claro, a pesquisa, né, para fazer essa entrevista, né, eu estava vendo que a associação, ela existe há bastante tempo, ela existe desde 1981, tinha um outro nome, né, e parece que desde 2004 passa a ser Associação Gaúcha, antes era uma subsessão no Rio Grande do Sul, né, então é uma associação que tem já um trabalho há bastante tempo. 42 anos de trabalho, né, 42 anos procurando fazer esse trabalho de acolhimento às famílias, porque esse tem sido o cenário que mais aparece para nós, muito embora nós tenhamos também a situação, por exemplo, de identificações tardias, né, os adultos, então os adultos que nem, eu vou lhe contar que realmente eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, né, eu fui dar conta de que sou uma pessoa com auto-stabilidade de superdotação já há quase 40 anos, até então vivi a minha vida, vivi algumas incompreensões de porquê eu pensava, porquê eu agia, porquê eu reagia de determinada maneira, e por desconhecer as autoridades de superdotação, eu não entendia exatamente o que, porquê eu era assim, né, aquele tipo de coisa, puxa vida, você tem potencial, você tem capacidade, tem sonhos, tem desejos, porquê não consegue? Mas aí, como diria, é um diálogo até para um outro momento, porque dá para a gente, né, se aprofundar bem mais. Poderia ser um programa só sobre isso, né? Nós já falamos sobre isso, mas eu queria, de forma breve, nós estamos chegando ao final do nosso programa, em termos de políticas públicas, né, o que o senhor acredita que, por exemplo, assim, analisando Santa Maria, o Rio Grande do Sul e o Brasil também, o que deve avançar, né, para se tratar melhor essa temática, né, e acolher melhor, e, de repente, essas crianças e pessoas até, sendo reconhecidas com altas habilidades tardiamente, como o senhor disse que foi o seu caso, né, possam contribuir mais, né, ser mais felizes, né, e também contribuir mais para a sociedade. O que é preciso, né, as políticas públicas estão dando conta ou é preciso avançar? É preciso avançar. Não quer dizer que estejamos parados, pelo contrário, né. Em Porto Alegre, já há alguns anos, foi criada justamente essa data, né, que contempla o município inteiro, que é esse mês do agosto laranja, o dia 10 de agosto, que é o dia internacional, né, de referência às autoridades de superdotação. Recentemente, com algo em torno de menos de um ano, né, nós também tivemos aqui sancionada essa lei, né, aqui em Santa Maria, então, o trabalho da vereadora Lucie, professora Lucie, né, e que foi acolhido de forma muito legal, muito bacana, por parte da Câmara como um todo. Entretanto, datas como essas, elas, ou períodos como esse, né, esse mês do agosto laranja, servem para quê? Para nos conscientizarmos. Ele não tem uma função de obrigar a fazer, né, do município, no sentido de promover capacitação, ou o que quer que seja, né. Mas coloca a temática na pauta. Mas coloca a temática na pauta. Então, já é um passo muito importante que estamos dando. Futuramente, acredito que, assim como acontece em Porto Alegre, né, acontecerá também em Santa Maria. Esse ano, talvez, um pouquinho assim, é, digamos, isso esteja um pouco congelado, principalmente pelas questões, né, de, agora estamos em período de reeleição e tudo mais, mas, no futuro bem próximo, estaremos também movendo, dentro da Câmara, né, todo um trabalho para auxiliar esse processo, né, de conscientização. E contamos também com o executivo no sentido de olhar para essa nossa sugestão, né, essa nossa orientação, né, nosso aconselhamento e fazer, exercer. E, para isso, é muito importante, né, os espaços, os AEs, né, que são os espaços educacionais especializados, para, justamente, promover um diálogo melhor, principalmente nessa relação professor-aluno, que é a causa dos grandes dramas que nós temos com o fracasso escolar, nesse sentido, né, na nossa atualidade de superdatação. E, também, para trazer um esclarecimento maior, para o senhor ter ideia, esse Agosto Laranja, nós dedicamos o combate ao bullying. E, aí, parece interessante, né, pensar, poxa, mas, espera aí, está combatendo o bullying e a autoridade de superdatação. Dentro daquele universo de mitos que existem a respeito das autoridades de superdatação, as pessoas com autoridade de superdatação acabam sendo vítimas de bullying também. Então, nós trabalhamos focados, esse ano, em esclarecer, cada vez mais, esse universo da violência presente, né, não só na escola, mas na sociedade como um todo. E procurando combater e esclarecer as pessoas nesse sentido. Está certo, professor César Vasconcelos. Infelizmente, nós somos limitados pelo tempo, né, mas queria destinar esse período para o senhor, para fazer uma breve consideração aí, de repente, algum ponto que a gente não abordou, enfim, fique à vontade. Eu quero aproveitar e fazer um convite, então, a todas as pessoas, né, os familiares profissionais, principalmente, né, profissionais, familiares, que vivem o universo das crianças com ansiedade de superdatação, é talvez aquele que seja, nos seja mais sensível, né, mais fácil de perceber os sofrimentos. Quando se fala em adultos, às vezes a coisa fica um pouco, assim, invisível para nós, mas com crianças fica mais fácil. Se aproximem da associação, tá, busquem conhecer mais a respeito de autosabilidades. Esse buscar conhecer mais vale tanto para profissionais quanto para a família, porque aí fica mais fácil compreender, né, todo esse universo da criança com ansiedade de superdatação. Venham participar conosco, venham conhecer mais a associação, né, estaremos abrindo, assim, um espaço maior de divulgação futuramente, inclusive com mais abertura de associações, né, e isso vem contemplar, principalmente, a representatividade dessas famílias e desses profissionais que precisam tanto conhecer as autosabilidades de superdatação. Obrigado mais uma vez, professor, por ter aceitado o nosso convite, viu? A TV Câmara segue aí de portas abertas para seguir debatendo e trazendo à luz essa temática, né, que é muito importante. Também gostaríamos de agradecer a você por ter nos acompanhado até esse momento e também a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Jornalismo se faz com equipe, coletivamente. Muito obrigado e até o nosso próximo Câmara Entrevista. e até o próximo Câmara Entrevista.